Oi gente, tudo bem com você? O meu nome chama Samuel Então a gente vai jogar aqui Para zoar vocês A gente vai zoar muito Fazendo o nome radicais E também a gente vai entrar em contramão Então se inscreva aí embaixo E curte E ajuda o canal a crescer Então o nome do canal Chama Samuel K. Games E o meu nome chama Samuel Então vamos para jogar Oi gente, a gente está jogando um jogo Faz o Mother 6 Mas a gente vai zoar um pouco os carros O que é isso? Sai daí, eu vou zoar esses carros Aí já zoamos um Mas ele já foi eliminado Então a gente vai zoar todos os carros Então dá essas curtidas aí em casa Então vamos zoar todos os carros Que está vendo lá por frente Então vamos Então vamos ir Mas não vai dar certo Nossa gente Nossa, aqui A gente bateu no nosso carro Mas não tem nenhum problema Porque Assim Não, 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 não Não, não, não Não vai dar Boa Nossa Você deu Na batida Nossa Perdemos um Aquele celular foi eliminado Nossa Ele tem dois Toma Um Agora ele está me empurrando Que nem eu fosse Eu sou o rei de todos os carros Sim Eu vou Toma, não vai Da hora Eu deixo esse daí Como que eu vou bater com força Vai bater com uma força Olha, bem radical Que que é isso? Isso vai ser muito Muito fantástico Eu vou bater no céu Que que é Sou abandonado Nossa Que foi isso? Meu Deus Que isso? Olha o que aconteceu Com o meu carro Olha isso Você não me jogou No céu Então essas coisas Nossa Olha o que eu fiz Com o meu carro Então a gente Está vendo aqui A gente Tem carrinho Por todo lado Nossa Agora eu vou bater Vou bater Vou bater Não Não vou bater Agora sim Agora sim Agora sim Ixi Não Então agora tem esse carrinho Que tem uma chavinha Em cima Então isso quer dizer Que é os poderes Não é poderes Uou Nossa Quero fazer isso Claro que eu batei Todos Que é esse carrinho Igualzinho Então eu estou aqui Então eu estou aqui Vou bater Mas quem ia fazer isso Ninguém Bateu Né Então alguém Quer ver Uma força Igualzinha A minha Então Toma Toma É porque eu estava bem satisfeito De nós Mas Uuuuh 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 Meu Deus Vai ter em Todos os carros Meu Deus Está vendo o pontão Ai ai Até que bem que está vendo mais um lá Ixi Está vendo mais um Está vendo mais um Não vou deixar esse daqui E esse não Ah vou esperar chegar Eu vou esperar o outro Nossa Ufa 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 Sabe que eu me joguei no céu Hum Vou aqui Vou aqui Vem aqui Não Vou bater nele Cuidado que já veio Samuel Ah Agora veio a vez Agora veio a vez Uuuuh Que doido É isso Queria mudar pra frente Facebook Ufa Mas já está no Facebook Facebook Ai não 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 É meu cartão Deixa eu ver Aqui 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 Pronto É O meu Minha Ufa Quase quebrei o carro dele Que nem eu fiz o meu Botei Está quebrado em cima Ah Pfff Que 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 é isso E quebrou os carros juntos São irmãos Né Quebrou os carros juntos Porque vocês São irmãos Meu Deus O controle Está tremendo Então estou aqui Vou bater em um Uuuuh 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 Nossa O Hot Tony Dá certo Sempre Todo dia O Hot Tony Vai E o Hot Tony 3 Que é o Teste daí Bem Bem fraquinho Que eu não sei ainda Eu Eu não sei Esse nome que dá Mas Eu não sei Mas Hum Hum Pronto Uuuuh Que que é isso Esse nome Agora que eu vou dar Travessuro Cotelé Uuuuh Pum 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 Olha que dá Só isso I I I Já chega Hum Está na hora De acertar Mais carros Pum Vamos ver Olha quanta Belezura Três Belezura É bom Bastante É um pouco Né Então Aqui Eu vou bater Ela vem Ixi Acabou e já Deu certo Ou não Ixi Já vi muitos carros Meu Deus Pum 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 Nossa Já tem carro demais Por todo lado Eu quebrou Esse Nossa Meu Deus Quase quebrou Virou geleia Já vem uma batida Já vem Que que é isso Eu fiz uma batida Muito forte Uma vez Olha essa daí Não Não é essa daí Não Bem capiçada Então a gente Vai quebrar Um carro De alta Molicidade Né Então Não esqueça De inscrever No vídeo Então Lá eu vou bater Aqui Lá eu vou bater E Tchau Fui Lá eu vou bater Tchau 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 Tchau